E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Seja desprovido, você acha que essa é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por dois dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por dois minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá, que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que, naquele momento, esteja lhe faltando, aquilo se torna, sumiu um... Se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se a sua bexiga está cheia, um minuto, eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for. Quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro. Sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola e eu estava, eu não consegui acreditar que, eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida porque eles estavam no segundo ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu o meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. eu disse não ter medo é um problema. Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico se você não, é claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava, eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são, tem uma coisa com eletrônica, eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de se sustentar. qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana, mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida. Sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão é inacreditável, quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava... Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. o que é? Movida a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você... Você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. provavelmente hoje em dia, você não tem mais esta experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net e todas estas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dodarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente, sua televisão faz bup, bup, bup. Então, você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais. que está acontecendo que pelo menos nos canais de notícias eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga, Kali Yuga, porque Krishna disse que é Kali Yuga. Quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali, que dura 2.592 anos, se encerrou e Dvapara, que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? Isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? Um cenário maior de estações? Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. Da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes Yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso. Uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou Anamayakosha, o corpo mental ou Manamayakosha, o corpo energético ou Pranamayakosha, e Vigyanamayakosha ou o corpo etérico. A questão é sempre sobre quanto Anamayakosha você possui, quão dominante é seu Anamayakosha ou quão dominante é seu Manamayakosha ou quão dominante é seu etérico ou Vigyanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então essas estações de alguma maneira determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, há 11 graus de latitude. Você pode não notar tanto, mas está aí somente porque eles perceberam isso. Tamilnado tem Margazi Mazam e Maga Mazam e, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. Todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. Então as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas se você for para países temperados, é significativamente diferente situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. Se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo. A primavera chega, bum, tudo está de volta. Então, pelo menos nesta parte do hemisfério ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo, também acontece a mesma coisa. Mas em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares também, até certo ponto. mas o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto, é uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico? Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos? Olá? Essa experiência não é uma questão de você ser bom ou mal ou de ser um... As pessoas estão dizendo por aí... Veja, a partir do momento em que você tem preconceito sobre alguma coisa, alguém se torna um pecador ou alguém se torna um santo. Como isso acontece? Você determina alguns valores. Se alguém não conseguir estar à altura disso, eles são pecadores. Se alguém consegue estar à altura disso, eles são santos. Mas esses valores seguem mudando de geografia em geografia, de era em era, de tempo em tempo, estão mudando. Isso não é o mais importante. O mais importante é entendermos que, ao nos sentarmos aqui, somos o que somos, somos como a consequência do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Agora, a questão é apenas o que estamos fazendo dentro de nós mesmos está acontecendo conscientemente ou inconscientemente. Se estamos fazendo isso conscientemente, a consequência será da maneira que queremos. se estamos fazendo isso inconscientemente, a consequência é aleatória, e a consequência aleatória pode ser às vezes muito dolorosa, às vezes problemática para você e em grande parte para os outros. Olá? Se você começar a agir como louco, você terá problemas, claro, mas você poderá receber atenção extra. Mas os outros sofrem muito, as pessoas ao seu redor. então, esses aspectos não são absolutos, mas essa é a influência geral. Bem, durante o Kali Yuga, que terminou há mais de dois mil anos, isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros e não fizeram apenas coisas terríveis, fizeram isso em larga escala. Isso não significa que não fizemos coisas terríveis em Dvapara Yuga, também fizemos. Mesmo assim, não é a norma, pelo menos sabemos que é errado. Essa é uma grande diferença. se você está fazendo algo terrível, pelo menos você sabe que isso não é a coisa a se fazer. Você acha que essa é a coisa certa a se fazer, então isso é um caso diferente, porque não há espaço para correção? Isso se tornará o modo do próprio mundo, que é como foi no passado. Muitas, muitas coisas que achamos impossível que os seres humanos possam fazer eram normalmente feitas no passado e aceitas como a coisa certa a fazer. Então, estamos bem perto do Treta Yuga, não precisamos esperar por ele. Veja, isso não esperou, ainda não é verão, mas já está nos fazendo suar. Por que também não estamos um passo à frente dos tempos? Olá? Então, é por isso que é muito importante se a geração anterior colocou a fundação para algo ou não, isso determina o quanto a próxima geração construirá, não é? Isso serve para uma casa, serve para uma nação, serve para a sua consciência. Quanto de fundação as pessoas terão construído, isso vai determinar quanto as gerações futuras irão fazer? Então, é aí que estamos em termos de tempo. Você talvez não veja o palácio glorioso que será construído em cima disso, mas pelo menos você fez as fundações e talvez você construiu uma sala modelo e desfrutou disso também, um pouco do palácio, que estamos começando de muitas maneiras. Há muitas pessoas propagando por aí, a vida está piorando a cada dia, a vida está piorando a cada dia, mas por favor, veja como as pessoas viviam aqui 500 anos atrás e como estamos vivendo hoje. Não é tudo melhor? Tudo. Especialmente as mulheres, vocês têm que dizer um grande sim? Sim, sim. Porque para as mulheres neste planeta, a vida nunca foi tão boa no mundo todo. Então, como damos o próximo passo, isso está em nossas mãos? Estamos assim porque alguém construiu algo fundamental assim que chegamos neste lugar. Mas como criamos o próximo passo ou como as próximas gerações irão viver? Isso é determinado por nós. Então, em um tempo como este, quando digo em um tempo como este, quando estamos mudando de um yuga para outro, quando a estação está mudando de inverno para a primavera, precisamos estar prontos para florescer. Olá? De muitas maneiras, o tempo em que estamos é muito significativo porque talvez eu não veja, eu não verei, mas muitos de vocês, jovens, verão que estamos mudando de doar para o yuga para a treta diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu? Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é a você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida. Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. nisto, se um ser humano enquanto indivíduo estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só. Se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante, você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atar. Mas, porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas se vão no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, cinquenta por cento da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço quinze dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque nisso foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. o que isso significa. Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muito à vontade, agora, você consumirá menos combustível. Se você dessa forma o tempo todo. Então, ele vai consumir mais combustível. Ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas. Os programas duram 10 horas, 12 horas. Então... Mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar. Eu tenho que... Eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui. Você não vai morrer. Eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, não, não. Eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali. Ficaram perfeitamente bem. Veja... Saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde. Exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de oito horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição, deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem, me conserte. Não é assim que funciona. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Essa é a 84ª vez. hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir. Só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som. Não é mesmo? Então... Você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E, em algum lugar, há muito tempo alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, por que você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos. não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. Todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos. Nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar a nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente, se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo. Isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente, conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser... Isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas? É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem